Cinco homens foram presos por roubo às prisões de três desses criminosos aconteceu em Santa Maria. Os outros dois foram presos em Ceilândia. O militares do Distrito Federal recebiam a informação de que um veículo, produto de roubo, esteve cometendo diversos assaltos na área do Gama, em Santa Maria. Foi reforçado o patrulhamento quando a equipe visualizou o momento em que os elementos estavam cometendo outro roubo. Foi iniciado então um breve acompanhamento, quando eles perderam o controle, apontou o veículo e tentaram correr na rua. Obrigado.